Bom dia pessoal, bom dia. Vlog não é vlog se não começar com bom dia. Nós já acertamos na praia junto aos barcos que nos vão levar às Ilhas Pipi. Bem malta, o início deste passeio foi um dia. Foi absolutamente incrível. Parámos aqui em Vilém de Laguna onde podemos mandar uns mergulhos e nadar nesta água maravilhosa. E agora vamos à próxima praia. Estamos agora a sair de Maia Bay. Foi nesta praia que foi filmado o filme com Leonardo DiCaprio. E foi esse o filme que a tornou tão famosa. Famosa ao ponto de estar cheia, cheia, cheia de turistas. É uma praia lindíssima, a cor da água é mesmo impressionante. Tal como a temperatura da água, como já vos disse, as águas das praias aqui são mesmo muito quentinhas. Só que ter tantos turistas faz com que percam um pouco o seu encanto. Eu acho. Já chegámos às Pipi Don, estávamos com um problema nos motores, por isso é que morámos um bocadinho mais a estacionar o barco. E agora vamos para o restaurante onde vamos almoçar. Temos que seguir o nosso guia para sabermos qual é. Quase não saímos do barco. Andávamos um mergulho, não era assim tão grave. Já estamos a almoçar e eu já tenho o meu prato. Estamos numa espécie de cantina, onde todas as turistas param para almoçar e existem um serviço de buffet com várias comidas. E eu acabei por optar novamente por comida tailandesa, não sei porque já estamos na Tailândia. Mas também já estamos a ficar um bocadinho farta destes sabores. Eu acho que quando voltar a Portugal a primeira coisa que eu vou fazer é comer um grande hambúrguer. Já acabámos de almoçar, estamos em Pipi Don. Temos cerca de meia hora para aproveitar esta praia, para dar uns mergulhos. Aqui pelo menos não há tantos turistas. Ai, é um senhor de tanga. Pessoal, parámos aqui no meio do nada. Vamos fazer snorkeling. Vamos poder ver os peixinhos e os corais que estão aqui escondidos debaixo de água. Olha tanto! Tchau! 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 Tchau tchau! 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 Já regressámos a Reyli Beach. Estamos agora a aproveitar o resto do sol porque ainda é cedo. São mais ou menos cinco da tarde, aqui na Tailândia. hoje ficamos por aqui com o vlog queria fazer só um ponto da situação foi uma experiência muito, muito gira tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos acho que vale mesmo a pena, eu recomendo se vierem à Tailândia, façam uma expressão pelas várias ilhas, sobretudo pelas Pipi embora tenha muitos turistas e esse para mim foi o ponto negativo foi realmente encontrarmos uma enchente de gente que de certa forma fez desaparecer um pouco o encanto daqueles lugares mas ao mesmo tempo eu acho que isso não deve ser motivo para vocês deixarem de visitar as ilhas vir até a Tailândia sem visitar as ilhas acho que não é a mesma coisa tenham uma experiência completa e não se deixem afetar pela quantidade de pessoas que estão na praia ou que estão nas ilhas porque elas simplesmente estão a fazer aquilo que vocês estão a fazer a conhecer lugares lindos acho que a experiência do snorkeling foi das melhores experiências que eu já tive na minha vida até hoje foi mesmo incrível no início estava um bocadinho atrapalhada porque a minha máscara estava com um problema então entrava-me água tive que sair da água durante uns 10 minutos a tentar resolver aquele problema depois tive mesmo que a substituir tentei duas ou três vezes e acabei por ter que substituir a máscara mas tive peixinhos a passar assim rentinho aos meus olhos quase que me passavam por entre os dedos que lhes tocava os corais são maravilhosos eu nunca tinha tido uma experiência assim e essa sem dúvida que eu recomendo não se esqueçam de regatear o preço não se esqueçam de escolher muito bem o sítio onde compram os bilhetes para a vossa excursão porque há muitos, muitos sítios ao longo da ilha e eles têm vários preços têm o preço máximo que podem cobrar e o preço mínimo que podem cobrar sendo que a excursão é exatamente a mesma até o flyer é o mesmo o que acontece e nós perguntámos isso que foi o que nos aconteceu ontem mas porquê que o flyer é o mesmo porquê que no flyer diz 2.800 watts e agora me está a dizer que é 1.400 watts por pessoa que estamos a falar que é 50% de desconto no valor e foi aí que ela nos explicou nós tentamos vender a 2.800 watts se conseguirmos, fiz se não fazemos um desconto e até chegarmos a um preço mínimo de 1.400 watts que foi o que nós pagámos vale mesmo a pena eu recomendo uma excursão destas se vierem cá à Tailândia não se esqueçam de a fazer e espero que se divirtam tanto quanto eu e que tenham gostado deste vlog para mim foi super divertido partilhar esta experiência convosco até amanhã